Oi gente, eu sou a Isabela, amiga da Vitória. Agora são umas uma hora da tarde, mais ou menos. Acabamos de almoçar. E a Vitória, como é preguiçosa, foi tirar um soninho. Uma soneca, melhor. Bom, agora eu vou dar um susto e tanto nela. Ela vai cair sobre uma poça d'água. E quando ela abrir o olho, eu vou tacar água na cara dela. Acho que ela vai se assustar bastante. Então vamos, mas... Ai, onde eu estou? Eu bulei demais. Minha mãe vai me matar. Não, não, minha blusa. Não. Minha maquiagem. Você sabe a puta que pariu? Pariu? Ai, ai. Essa foi demais. Então, gente... Garota, vem aqui. Peraí, gente. Eu já... Tchau, gente.